Fui lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, 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 taca Taca, taca, pereireca que os menor te atravessa Taca, 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 perereca que os menor Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Instagram, tu postou stories Caixa vai blocar, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Peço por favor, deixa eu te ensarrar Peço por favor, deixa eu te ensarrar Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Taca, 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 taca pereca que os menores atravessam Dica, taca, 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 taca Esse é o Stallone Santos, o maestro do momento Tô lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, piu, taca, piu, taca, piu, taca, pereca Que os menores atravessam Taca, paca, 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 taca, paca, pereca Que os menores atravessam Taca, paca, 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 taca, paca, 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 pereca Que os menores... Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Instagram Tu postou stories Cachá vai blocar, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar Taca, 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 taca perderica, que os menores te atravessam Taca, 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 deixa, deixa, deixa a atiça Taca, perereca, perereca, sei que você é famosinha, perereca, perereca